Cardápio na tela. Eba, o Pupido tá chamando de novo, gente. O que vai acontecer agora? É hora do embarque imediato. Não sei de caso, ó. Preparem-se pra embarcar na mala que os rapazes fariam se fosse viajar com uma de vocês. Olha que legal, hein? Novidade, novidade. Aonde está a aeromoça com as malas? Pode entrar, então, a nossa aeromoça. As malas. Chegou. Ela já se recompôs. Depois do cu duro, né? Me ajude aqui, ó. Eu quero... Vamos lá. Primeiro participante, ó. Esta primeira mala é a mala do Bruno. Vamos ver o que o Bruno levaria se ele fosse viajar com vocês. Vamos ver, então, o que nós temos aqui, aeromoça. O que é isso, pelo amor? O que é isso? É a melhor ideia. Pra que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, meu povo? Ah, é pra massagear? Pra fazer coisa, pra fazer coisa. Olha aqui, ó. Que susto. Pra fazer coisa, pra fazer coisa. Nós temos aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? É um papo a bolinha? Tá chupando... Tá chupando o quê? Isso do meu rosto? Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que é isso? Tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica? É ver algum bandido aí, viu? É ver algum bandido perigoso. O que é isso? Tornozeleira eletrônica. Isto aqui é um medidor de altura, porque ele é paraquedista. Gostaria de levar vocês para dar um salto com ele, entendeu? É. Vamos ver. E pra fechar, vamos ver aqui? O que é isso aqui, filho? Segura aqui. Segura aqui. Me ajuda. Eu vou segurar com minha mão pra cair. Vai cair a mão? Pera aí, pai. Calma, pai. Não, eu quero segurar o microfone. Vou segurar o seu braço, não. Vai pro inferno. Vai segurar o seu braço, não. Olha isso, gente. Olha isso. Meu pai do céu. Ai, eu peguei. E olha o que tem de fiapo aqui atrás, hein? Olha. A boca afia. Fecha aí. Fecha. Vai, fecha, fecha. Fecha. Vamos lá. Isso. Vamos agora para a próxima mala. Por favor. Vamos lá. A minha... Isso. A delicadeza. Olha a da delicadeza. Agora, o senhor está vendo por que a sua mala chega destruída? Quando você viaja. Porque a minha mala foi destruída. Dá lá como é que mexe na mala. Essa criatura. Vamos lá. Vamos começar. Olha. Olha, peraí. Atlanta, 1996. Será que ele é lutador? Olha. O que é isso aqui? O que é isso? É um chucaio? É um chucaio. Ih, rapaz. É, é. Estou entendendo é mais nada. É? Vamos ver. Olha aí. Isso aqui. O que é isso, gente? Isso aqui é para calçar meia. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas por que uma pessoa vai levar um calçador de meia para uma viagem? Eu não entendi. Camiseta horrorosa. Nossa, meu pai. Você está pegando nisso? Olha. Ele gosta. O pai está on. Eita. Esse é descaradinho. O que é? Esse é descaradinho. Já dá para ver tudo. É descaradinho. É descaradinho. Esqueça. Muito bem. Bom, meninas. Agora vocês aqui vão ter que definir aí quem vocês querem conhecer, né? Vocês querem conhecer a primeira mala, que tinha aquela cueca amarela, que tinha aquele coçador de costas, o Bruno. Ou vocês querem conhecer esse aqui, que tem a cuequinha do Pai Tá On. O Pai Tá On. O Pai Tá On? O Pai Tá On. Então, pode chegar. Matheus, seja bem-vindo. Olha aí. Fala, Matheus. Beleza, cara? Tudo bem, Matheus? Tranquilo. Matheus, eu gostei dessa cueca, hein? Ela tem tudo a ver comigo, ó. Olha aqui, ó. Vou falar um negócio pra você. Essa cueca me representa. Meu filho, calma. Aí, tá on. Ficou melhor em você do que em mim. Boa, obrigado, obrigado. Atenção, por favor. Pois não, pois não. Precisamos passar para as pessoas agora instruções de segurança. Por favor, instruções de segurança. Pois não. Vamos lá. O nosso comissário de bordo vai me ajudar aqui. Atenção, senhores passageiros, para as dicas de segurança. E no caso de despressurização da cabine. Espera só um momento. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi. Despressurização da cabine. Isso, vamos lá. Não atrapalhe o meu trabalho. Ô, Adriana, tá me ouvindo? Máscaras cairão automaticamente sobre suas cabeças. Temos uma porta do lado esquerdo. E a outra do lado direito. Temos um tracejado ao chão. E uma porta atrás. Esqueça tudo. Ah, eu sabia. Pra mim, tá gostosinho. Ai, ai, ai. Sabia que o senhor está interpretando erroneamente. Eu falei pra senhora. Eu não tinha certeza. Temos portas atrás. E olha, temos entradas traseiras também. Que vergonha. O senhor não cabelou de afiar. O senhor não sabe qual afim tem as portas à frente. Você tem algum distúrbio na mente. Não é possível. Vai. Vai. Você tem algum distúrbio na mente. Não é possível. Eu atrapalho nossas instruções aqui. Fala, Clotilde. Pela idade, pela idade. O pai tá off já. Tá off? É? Tá off? Tá off? Pronto. Tudo bem. Fala, Matheus. Tudo bem, Matheusinho? Tudo bem, Rodrigo. Matheus, bem-vindo ao Vai Dar Amor, o querido. Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 24. Você faz o que da vida, cara? Sou empresário. Empresário do quê? De que ramo? Eu tenho uma loja de ferramentas. De ferramentas? Empresário. Ah, alguém gostaria de conhecer a ferramenta... Aliás, a loja de ferramentas... Do Matheus? Ei, meninas, ele trabalha com ferramenta. Matheus, você está sozinho há quanto tempo? Eu tô sozinho há oito anos. Ah, não. Não, não é possível. Isso é conversa. Não, mentira, não é possível. Mas, assim, sem uma namorada, mas beijinho na boca mesmo, quanto tempo? Algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás. Essa cueca aqui, você já usou ela alguma vez, não? Uma vez só. Uma vez só. Eu achei que era nova, velho. Eu achei que nunca tinha sido usada. Matheus, hora de você passar a cantada nas meninas, então. Vamos lá, vamos lá. Tá indo bem. É um cara simpático, carismático, sorriso bonito, fala bem. Tem uma loja de ferramenta. E agora é hora de mandar a cantada. Vai. Olha, eu ainda não sou doador de órgãos. Mas, se alguma de vocês quiser, eu tô doando meu coração. Aprendi com o mestre, hein? Eu não entendi. Não, quer ver? Eu não entendi. Essa é a parte novinha que tá sensacional. Olha lá. O Ministério da Saúde adverte. Ficar longe de você machuca o meu coração. Aê! Oh, meu Deus. Que beleza. Vamos lá? Agora, vamos perguntar pras meninas. Eu vou começar agora com ela. Gabi. É o seu número, Gabi? Não. Não é, Gabi? Tom. A Gabi. Oh. Gabi, você quer que eu faça um vai dar namoro assim, só com senhores, assim, pra você? Assim? Ela é bom. É bom? Ótimo. 60, 62. 70. 70? Ela tá bom. Vamos agora. Laís. Você sabe a diferença do clima e o tempo? Não. Ai, não, queira saber. Não? A Laís pode falar. Por favor, Laís, qual é a diferença entre o clima e o tempo? Como é o nome dele? Mateus. Mateus. A diferença do clima e o tempo é que o tempo é o que estou pedindo com você. E o clima é o que a gente não tem. Tome! De novo. De novo, ela fez de novo. Depois eu só levantei a bola. Essa machuca. Ela machuca o coração das pessoas. Ela faz isso pra machucar as pessoas. Tainá, o Mateus é bonito, é gente boa, falou bem pra caramba. Você curtiu ou não curtiu? Curtiu, mas eu gostei mais da primeira mala. Ah, você gostou da outra mala? É, mas a outra mala não entrou. Só entrou essa mala agora. É que a maioria venceu. As meninas queriam a segunda mala. Entendi, você foi vencida. Você queria o do paraquedas. Sei. Eu gosto de uma aventura. Sei. Gabriela. Gabi, o que me diz de Mateus? Vai conversar com ele? Pela frase, o pai tá on, quer dizer que ele tá em busca da cachorrada e não de uma namorada. Então, pra mim, não serve. Não, mas é melhor tá on do que tá off. Entendeu? Tem uns aí que tá escrito, o pai tá off. Não, não, não dá. Vamos lá. Nem tudo está perdido, agora falta lead. Lead, você vai conversar com o Mateus ou é mais um que vai pro aeroporto? A sala de espera do aeroporto tá ficando cheia, hein, gente? Tá enchendo, hein? Vai ou não vai? Paro, ele não faz muito o meu estilo, então a mãe tá off pra ele. Pode levar. Leva, pode o aeroporto. Vai, pode o aeroporto. Vai falar, hein?